Bora, Josi, quero comer. Calma aí, patroa, já fiz, ó, já trouxe seu pão, seu molho de salsicha e só falta trazer os talheres e o suco que a madame pediu, só isso, calma. Peraí, na onde que você tirou que esse negócio aí é molho? Patroa, a senhora não pediu pra me fazer um molho de salsicha que a senhora queria comer com pão, então eu fiz seu molho de salsicha com pão, olha aqui, com seu pão, dois pão como a senhora pediu. Que pão é esse todo deformado? Eu tenho culpa, foi o único pão que eu achei lá de, eu acho que deve ter bem uma semana, patroa, que esses pão tá lá, mas não vem ao caso, né? Você, com certeza, deve ter pegado os piores, você não tem consciência de colocar esse negócio pra pra mim comer, não sou inútil. Que negócio, que negócio, o que é que tem aqui de errado? Esse pão, eu não gosto desses pão assim, tem esse pão redondinho. É o pão que a patroa comprou, não tem culpa. Capaz que a senhora vai comer com a salsicha. Se isso aí você chama isso aí de molho, você vai enfragar na sua cara, derramar bem em cima de você. Ah, patroa, a senhora não tá doida, a senhora não faz ideia do que aconteceria se a senhora fizesse isso. Como era que a senhora queria que eu fizesse um molho de salsicha decente, se não tem tempero, não tem uma tomate, não tem uma batata, não tem uma cenoura, não tem nem o mínimo, patroa, que é cebola e alho. Não tem, a geladeira tá limpa, o armário tá limpo. Na geladeira, no congelador, só tinha essas duas salsichas, como era que a senhora queria que eu fizesse. Nem um molho de tomate não tem, você queria que eu fizesse o quê? Então, seu molho tá aqui, a salsicha, que a senhora pediu. Você queria que eu fizesse o quê? Comprava, né? Ah, por acaso a senhora me deu algum dinheiro? Com o seu dinheiro, custava, custava comprar com o seu dinheiro? Hum, a senhora é muito abusada, não mesmo, nem dinheiro pra isso eu tenho. Eu te dava o dinheiro depois, mas não custava não você comprar não, inútil, ruim. Eu emprestava dinheiro pra madame, se a madame nem meu salário pagava, que agora tá por conta do patrão, que aí sim eu tô recebendo nos dias direito, tudo certinho, tudo direitinho, porque por a madame ainda eu emprestar dinheiro pra madame, eu saí daqui pra ainda ir comprar, que não é obrigação minha, pra ir comprar coisa, pra fazer comida pra madame, não, meu amor, já sabe que a senhora não ia comer. Ou a senhora come o que eu fiz, ou a senhora pede comida aí, ou vai comer fora, não sei, porque o que deu pra me fazer foi isso aqui, me virei com o que tinha. Isso é inútil, joga esse negócio que você tá chamando de molho no lixo agora, e prepare outra coisa pra comer. Qual que a madame quer que eu prepare, porque nem seu cardápio preferido tem na geladeira, que é ovo, nem isso tem. Josi, cai fora, deixa que eu vou pedir alguma coisa aqui pra comer. Isso, se a madame não quer comer seu molho de salsicha com o seu pão, então eu coloco no lixo como a madame disse. Tchau. Tchau.